Música Bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós vamos orar pela Aparecida. Ela pede oração pelo seu filho Haroldo Júnior, libertação da bebida. Ora, nós vamos continuar crendo com você, Aparecida, que o Haroldo vai ser liberto e salvo em nome de Jesus. Só porque tem uma mãe orando, uma mãe que não abre mão, uma mãe que vai interceder e vai até o final. Deus vai honrar a sua fé, minha irmã. Amém? Paula pede pela cura de enfermidades. Paulo de Piguassu, Santa Catarina pede uma causa na justiça para ele parabenizar o programa. Deus te abençoe, Paulo. A gente vai orar pela essa causa judicial. Ângela Maria do Rio de Janeiro, passando por uma crise no seu casamento. A gente vai orar por você e pelo seu marido, o Eber Marinho. Vamos orar também pela Valdinora. Valdinora, ela sofreu um acidente há nove meses, ela não anda. Mas agora ela já está andando com dificuldade. Ela quer andar normalmente. É um processo, né, minha irmã? Eu creio que Deus vai te curar e você vai conseguir andar em nome de Jesus. Amém? Maria Aparecida pela sua saúde e libertação. Cláudia, pelo filho Leandro, que está preso há dois meses. Continue, Cláudia, não somente orando pela libertação dele sair dessa cadeia, mas do coração dele se liberta também. Valdirene pede orações pela sua panificadora. Amém? Para que sucesso, Brígida, pelo seu filho que sofreu um acidente. Ele foi o causador, né? E ele não quer pagar, e o causador não quer pagar as despesas. Vamos orar por esse filho e para que essas despesas sejam pagas. Amém? Neurivânia, pela libertação do Jônatas. Maurem, pela cirurgia que ela precisa fazer e pela cura também. Vamos orar por você, Maurem. E Damaris, aqui de Manaus, pela vida do Elielson, que tem uma dificuldade aqui, uma pessoa que começou um trabalho e não terminou. Nós vamos orar para essa pessoa ser focada por Deus, para ela terminar e concluir. Amém? Orleando também pela vida do Orleando Júnior. Irlene, pela sua saúde, pela sua família. Vamos orar pela Marmin. Ela é do Espírito Santo, de Cariacica, por Rosa Maria, que fez uma cirurgia e sente muitas dores. Vamos orar para Jesus curá-la. Amém? Jesus pode tirar essas dores. E a Edilanda, pelo seu casamento, pelo seu esposo, saiu do seu lar. Vamos orar pelo casamento dela. Orar também pelo casamento da Ângela. Orar por esse filho, por esse que sofreu esse acidente. Por tantas causas judiciais, salvação, libertação. Olha só, eu não li aqui outros que estão aqui, perdão. Vamos também orar pela Marilza, pela vida de Januária, que vai fazer uma cirurgia. A Aldenora, pois está muito enferma, precisa de cura. Jair, também, de Goiânia, pela vida do Fabriciano, que ele é discípulo do irmão Jair e precisa de oração. Vamos orar pelo Benedito, pelo seu mercado, para a prosperidade. E pela Sônia, pelo seu esposo, Raimundo Menezes. Que o Senhor vem abrir uma porta de emprego para ele. E pela Zandra, Keila, pelo seu ministério, pela sua família. E pede que ela é uma semeadora. E ela quer ser uma semeadora e ela quer um carnê. Vamos orar e dar isso aqui para o pessoal lá, para eles poderem fazer isso para você. E enviar esse carnê, tá bom? Ela é do Espírito Santo. Olha só, muitos pedidos aqui, nós vamos orar por cada necessidade. Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor Jesus, nas Tuas mãos. Tu és Deus que cura, Senhor. Nós oramos por essa que há nove meses sofreu-se acidente. Pai, pelas Tuas pisaduras, a Valdenora hoje recebe cura, Senhor. Pai, nós oramos hoje pela libertação, pela família, pela saúde da família da Maria Padre. Aparecida, Pai, pela cura na vida, Senhor, Pai, da Paula Reis. Nós oramos pelo filho, Senhor, da Aparecida. Traz salvação na vida do Haroldo. Liberta este jovem, Pai. Liberta, Pai, este marido que saiu de casa. Traz ele de volta. Senhor, restaura o lar da Ângela, o lar da Elisandra. Senhor, toca agora no Paulo, Pai. Senhor, Tu conheces essa causa judicial, Senhor. Tu sabes cada necessidade. A necessidade da Damari, Senhor. Veja de um conto, da Maurem, da Brígida, Senhor. Do Cláudio, do Lando, da Marli, da Marilza, da Helene, do Jair, da Zandra. Senhor, Tu conheces a necessidade da Valdirene, da Aldenora, do Benedito, da Sônia. Senhor, Tu és Deus que conhece cada, cada dor, cada dificuldade. Senhor, a Tua Palavra diz que tudo é possível ao que crer. Nós cremos no Teu poder, Pai. Te apresentamos agora a cada vida, cada necessidade, cada dor. E nós oramos agora em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus. Estende a Tua mão de cura, de libertação, de poder, sobre a vida de cada um aqui, representado. Nós oramos e nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar nesse momento agora por você. O que quer Jesus na sua vida? Você quer hoje nascer de novo? Uma experiência, ter uma experiência de vida nova. Sabe, a Bíblia fala provar e ver, e ver. E o Senhor é bom, provar e ter que experimentar. As pessoas falam, ah, não sei, não sei. Você já provou pra ver como Deus é bom? Então você vai provar hoje. Se você quer, você vai fazer essa oração comigo agora. Você vai falar, Senhor Jesus, eu quero neste momento, experimentar do Teu amor, do Teu perdão. Senhor Jesus, lava o meu coração, me purifica dos meus pecados. Jesus, eu quero, eu Te quero, Senhor, na minha vida. Senhor Jesus, eu quero ser essa nova pessoa, nascer de novo, ter essa nova essência, este novo coração. E eu sei que é só em Ti que eu posso ter isso. Portanto, Senhor, eu Te confesso, eu Te peço, vem agora, entrar na minha vida, em nome de Jesus. Eu Te peço, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Jesus faz parte da tua história, Ele está na sua vida. Amém? E lembre-se, não é religião que te salva, é Jesus que te salva. Ele é o caminho, é só isso. Caminha a Deus, amém? Fique na paz de Jesus, fique na graça, na misericórdia dEle. E nós vamos terminar por aqui, tá certo? E fique nesse amor, nessa graça. Eu lhe aguardo no próximo programa, se Deus assim o permitir. Fique na paz. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.